Trens de alta velocidade, chamados de trens bala, deverão estar em funcionamento no Brasil nos próximos anos. Lá vem, as características principais são velocidade máxima de 300 km por hora, massa total de 500 toneladas, potência máxima dos motores elétricos 8 megawatts. Nesses trens, as máquinas elétricas utilizam como motores, utilizados como motores, também podem ser usadas como geradores, freando o movimento. Nas ferrovias, as curvas têm raio de, no mínimo, 5 km. Considerando um trem e uma ferrovia com essas características, determine o tempo necessário para que o trem atinja a velocidade de 288 km por hora, que dividido por 3,6, irmão, vai dar 80, partindo do repouso. Espera aí. Amigão, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso usar, como a potência máxima é 8 megawatts, eu posso fazer assim no item A, ó. A potência vai ser o trabalho executado pelo tempo. O trabalho, no caso, é para ganhar velocidade, então é variação de energia cinética. Parte do repouso e vou dividir tudo pelo tempo, tá bom? Então, como a potência é 8 megawatts, 8,10⁶. A massa... Ih, Marquinho, cadê a massa? A massa é de 500 toneladas. 500 toneladas dá 5,10⁵. Então, eu vou ter aqui, ó, peraí, peraí, peraí. Eu vou ter 5,10⁵, que é a massa. A velocidade que vai alcançar é 80 mais vai ao quadrado, sobre 2, menos zero. Pelo tempo. Qual é o tempo? O tempo é pergunta da professora impressionante. Então, o intervalo de tempo vem aqui, tá? Muito bem. Então, vamos lá fazer essa continha aí, ó. Na delícia, eu vou ter... Vou passar o tempo para cá. E o 8,10⁶, eu vou deixar aqui ainda, que eu vou ter que resolver essa parada aqui, ó. 80² dá 6.400. Então, vai ser 5 vezes 10⁵, 6.400, dividido por 2. Então, aqui acaba dando, é 3.200, né? Então, o Δt vai ser 5,10⁵, 3.200, tudo dividido por 8, 10⁶, não é não? É. Então, eu vou pegar o 5, multiplicar por 320. Vamos ver? Dá 1.600, que vai dividir por 8, vai dar 200. É, vai dar 200. Esse intervalo de tempo aqui, ó, se você fizer a sua continha aí, vai dar 200 em segundo, tá bom? Muito bom. Já no item B, ele quer saber, ele fala que a força máxima na direção horizontal entre cada roda e o trilho, na curva horizontal percorrida a 288 km por hora, supondo que o trem tem 80 rodas, e que a força entre cada uma delas e o trilho tem uma mesma intensidade. Olha que beleza, hein? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar que a força resultante centrípeta total que atua no trem, ela é n vezes a força de cada roda, tá bom? Que n, pinguim? 80. 80 vezes a força de cada roda. Ele quer saber a força de cada roda, né? Tá. Só que a resultante centrípeta é massa, velocidade ao quadrado pelo raio da curva que o trem vai fazer. Então, bora lá colocar massa do trem, 5 toneladas. A velocidade que ele vai ter na curva, 80 km por segundo, que vai ao quadrado, pelo raio da curva. Qual é o raio da curva, hein? 5 km. 5 km é 5, 10³. Então, esse lado de cá é resultante centrípeta, que é 80 vezes a força em cada roda. Cada roda empurra o trem para dentro. Tá vendo? Ora, amigão, se você se meter a fazer essa conta, você vai ver que a força em cada roda vai acabar dando 8 mil em newtons. Eu já tinha feito previamente aqui, tá bom? Legal. Então, o lance era falar que a resultante centrípeta total é 80 vezes a força em cada roda. Tá bom? Legal. Agora, no item B, no item C, ele fala que a aceleração, ele quer a aceleração do trem quando, na velocidade 288 km por hora, as máquinas são acionadas como geradores de 8 megawatts de potência, freando o movimento. Olha! ele não fala se a frenagem tá num trecho reto ou curvo, né? Ixi! Tá meio furado o negócio, viu? Ele teria que falar que se o trem tá freando na reta ou na curva, eu vou supor na reta. Tá bom? Beleza? Então, se eu vou supor na reta, eu posso falar que a potência é a força vezes a velocidade. só que a força que faz ele frear é a massa vezes o módulo da aceleração. Então, eu vou pegar a potência, né? Vou falar que é a massa vezes o módulo da aceleração vezes a velocidade V. Tá legal? Então, vamos lá. A potência que ele usou para frear são os 8 megawatts. 8, 10, a sexta. A massa do trem, de novo, é 5, 10, a quinta. Opa, 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 a aceleração em módulo é o que eu quero e a velocidade é quando ele está indo 80 metros por segundo, que é o 288 quilômetros por hora. Se você fizer essa pontinha aqui de novo, meu amigão, minha amiguinha, dá 0,2 em metro por segundo ao quadrado. Então, veja, eu tive que considerar que ele está brecando na reta e foi a potência do motor, das máquinas geradoras, né? que fez uma força que corresponde a um atrito, na verdade, é para poder ele brecar. Então, potência, força vezes velocidade, ele queria nessa velocidade, por isso que eu estou usando essa fórmula, e eu usei que a força é a resultante Ma, tá bom? Espero que você tenha entendido. Difícil essa questão, né? que você tenha que você tenha